Caralho, mano Sabe o que eu devia ter feito lá na BGS Quando a BGS me perguntou Qual o mapa é baseado no jogo Aí eu devia ter virado pra ela e falado assim Minha filha, eu não sei, mas eu sei que a rapadura é doce Mas não é mole, não Mano, qual o média, meu? Eu achei demais no vídeo Não, eu fui lá, né, mano Tipo, eu fui lá pra trollar, mas não consegui, tá ligado Os caras é treinado, Galão Não tem como trollar os caras, mano E aquele apresentador lá, mano Ele tava com ódio, mano, no olhar Caralho, mano Sério mesmo, sabe por quê? Subindo, acho que ele ficou com raiva de mim Porque eu não tava acertando as perguntas E falava, que capeta de menino burro é esse, velho? Caralho, vai descer na pique de novo, irmão? Pode ser Vamos embora, então Descer na pique Naquele pique Mano, eu juro pra você Se a gente conseguir sair vivo da pique agora Eu vou fazer uma tatuagem com o seu nome, mano Beleza, então NUUUUU 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 Quem confia que nós saímos vivo da pique, mano? Mano Ah, pera aí, não caiu nem Cara, só porque eu tô conseguindo um cara, velho Lógico que caiu aqui, ó Um monte de cara aqui, ó Aqui vem cá Ah, caiu Aposto que você já caiu do lado de um colete 3 De um K3 De uma metralhadora 5 ump Kit full Kit média Ele já achou uma ump já Opa, achei uma VSS Tira feijão Feijão e milho Eu tenho uma arma aqui, mano Que é uma Achei um, achei ump Eu tô com o Rambo, mano Eu tô com o Rambo Quer, quer 4x, mano? Você joga melhor de 4x? Toma, toma 4x, toma 4x Peraí Peraí Tá Tá no chão 4x, tá no chão 4x Ninguém vai vir, mano? Ah, não valeu não, crush Não, não valeu não Não valeu não Porque ninguém venceu Vamos aqui, então Ruxar aqui nessa casa Que tem muita gente Então tá Peraí, peraí Se eu uncho sozinho, viado Peraí, tô esperando Eu não tô nas suas costas não, pô Calma aí Tá Deixa eu ficar escondido aqui Atrás do muro Aí vai, vai, vai Pô, chaco, eu tô atrás do muro Vai Tô te vigiando aqui de longe Vô lá Tô te vigiando, pode ir Ih, tem um carinha aí Em cima? Não, embaixo No Peraí, tem um Com qualidade Com qualidade esse kill Que você papou, meu Tem mais cara Olha lá, o cara fugindo lá Rapador, você não é mole não Nossa senhora Eu vou pular Calma aí, calma aí Deixa eu descer embaixo Você pular em cima de mim Pula em mim Sai fora Corre, corre, guaxinim Tô correndo, viado Calma aí Tem cara, tem cara lá na frente Morde a bunda dele Olha a bunda de chico Pega, 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 Cris Morde Morde ele, Cris Matou? Não Vamos rujar Aqui atrás Ai Ah, dropou gelo Todo traficante é cagão Sem exceção Vai pro lado que eu vou pôr Uh, guaxinim australiano Pique do guaxinim Nossa, essa jogada ali De spray Dois pro lado Um pro outro ali Profissional, hein, mano Profício, porra Agora eu sou obrigado a falar Que a rapadura é doce Mas não é mole não Deixa eu ver Tinha matou dois carinha aqui, irmão? Foi Tinha dois Ó, tem cara ali, ó Sentido Um nove cinco Um nove cinco Esse número salvou sua vida Matou? Não Falta um teco Vamos lá Vamos que vamos Deixa eu ficar mirando Que ele vai levantar Ele é cuzão Deixa eu ver se ele vai levantar Pode ir, pode ir, Chaco Se ele levantar Ele vai tomar no popote Uhul Boa Falei com você que ele ia tomar no popote Se ele levantasse Tomou no popote Tomou no popote Tomou Criento Será que a gente usa, você lembra? Bora? Pode Peraí, 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 peraí Você tem granada Aí você faz o mochilar E eu pego a granada Demorou, peraí Deixa eu ver Fechou? Tenho Calma aí, então vambora Calma aí, calma aí Você entendeu? Você faz o rush aqui, ó Faz o rush aqui, ó Ah, peraí Quando você bangar Eu vou entrar lá dentro, tá? Demorou, vai Eu aviso Calma aí, calma aí Bug de qualidade Agora sim Estratégia de qualidade Vai Vai Quando eu fazer eu te aviso Pode ir, vai Vai Cara, você jogou a granada de micras Ai Mano, pegou em mim a granada Que? Mano, a granada parou no meu pé Como bangar com qualidade Mano, a granada parou no meu pé, velho Juro, velho Eu falei Estoscado Mano, granada profissional, velho Como bangar com qualidade Como fazer o bangar com qualidade Isso aqui é mais, velho Essa viajaca vindo Ei, mano Eu nunca nem sabia que isso era possível, velho Na moral Você jogou o bang ali no bagulho E o bang pegou no seu viado Caraca, velho Olha No crush, você também, né Você tem skin até na Não vou não falar, não Ah, então o que significa que você anda com o palhaço nas costas, né? Ihhh Não assuma esse pior Então significa que você anda com o palhaço nas costas, né? Onde você vai e o palhaço tá atrás de você, né? Não, não, não Que demais Tá gastando Ô mano, eu juro pra você, viado Se um dia a gente for num bailão junto E eu ficar igual eu fiquei no último dia na BGS Nu, mano Vai ser útil Meu Deus Pensa num cara que ficou louco, mano Cê é doido, velho Entendi Foi é nada Acordei Foi com a duela do rabo doendo do lado Até hoje me fala desse negócio aí, velho Ô crush, cê comeu ou não comeu? Fala a verdade Não, pô Tá louco Toda vez que eu lembro de você, eu lembro de você falando assim Ô Ricardo, eu gosto de você Mas para com aquele negócio Eu lembro, mano O crush, rapaziada Eu tava de boa lá no sofá Não, na cama O crush virou pra mim Ô Ricardo, eu gosto de você Mas para com aquele negócio Ai, mano, eu nem lembro, velho Ele virou Para com aquele negócio E fazendo as caretas mó feia lá Mano, eu achei, viado Eu achei Pérola da BGS, velho Mano Para você, qual foi a pérola da BGS? Para mim foi o Caio comendo de garfifar com pão de queijo Mano, eu dei muita risada, velho Não segurei, velho Comeu o garfo de... Aí ele falou assim Mas por que você tá fazendo isso? Aí ele falou É porque eu queria ver se tinha queijo dentro Mano, eu achei, velho E o Caio é tímido, velho Aham Para mim, outra pérola foi o Caio Nós entrando no meio do... Qual? O Pax, mano O Pax O Pax O Pax O Pax O Pax O Pax É, não, era a General Não, peraí Era a General Tenente Era a General Não Era a General Era a Tenente Gelas Tenente Gelas Aí ele Qual é o nome da rua mesmo? General Telas General Telas Vendedor de Samsung Aí eu falei Ele não conseguiu decorar Ele passou um direço Tudo errado Por causa do Uber E chovendo Os tacos lá fora Alô Da casa Eu trouxe Tem um cara ali em cima Ah, peraí Matei um Matei outro Ah não Foi você Boa Mano Aí ele falou assim E agora? Eu vou ficar na chuva O cara querendo Vim com nós O X não deixou Ele vim O X não deixou O Caio vim com nós Aí ele colocou A mão no bolso E agora? Eu vou ficar na chuva Mano Eu ri demais E agora? Eu vou ficar na chuva Lulinho É Mas é novo Qual que é o nome da rua? Tenente Gelas? Tenente Gelas? Mano É só pra dar risada Véi, sério Melhor coisa do mundo Foi essa BGS, mano A W pra você aqui Tem uma W? Mentira, mano Humildeira mesmo Vai soltar a W Pra vir no chão, crush? Olha, ele tá no drop Ah, tá no drop Obrigado, crush Que isso, rapaziada Aí eu vi a humildade Do meu irmão Caralho O moleque humilde, mano Jogou a W Pra mim mesmo E olha que o crush O crush é um Verdadeiro Waxininho, mano Eu acho que Eu tirei o meu título De mestre splinter Pra dar meu título De mestre splinter Pro crush, mano O crush agora É o novo mestre splinter, rapaziada Quando vocês forem no canal dele Pode comentar E aí, mestre splinter Porque agora ele é o novo Mestre splinter, mano Splinter? Splinter Splinter Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? O que a gente está fazendo, crush? Correndo em zigue-zague É, está correndo pra lá e pra cá Mano, pra mim, velho De coração Quando a gente se juntou E tudo, mano O último dia Principalmente, velho Não entendi Foi nada Eu não entendi nada, mano Eu preso no banheiro Escutei o barbinho da chave, mano O cara, o que é isso, cara? O cara não está conseguindo sair daqui, não Tão difícil virar uma chave no banheiro Qual a dificuldade do cara Pra tentar virar uma chave? Rapaziada Eu fiquei preso no banheiro Eu estava tentando desvirar a chave Eu desisti Eu fiquei no banheiro Sentou no vaso Cruzou o braço Começou a tocar musiquinha triste O cara chegou no banheiro Eu estava abaixado do chão Eu tenho que virar a chave X1, eu e a chave A chave ganhou, mano Mano, a chave ganhou, velho A chave ganhou Não teve jeito, rapaziada Ai, cara, eu ri demais, velho Mano, eu estou impressionado Que ainda tem 15 caras vivos, velho Nossa, é muito caro Estou vendo, cara? Tem dois 150 Eu não estou vendo ele ainda, crush Como é que você viu esse cara? É aqui, ó Ah, tomei costa Tomei costa Tomei costa? Uhum Pode ficar Cuida da frente Que eu vou cuidar nas costas Demorou Eita, pra eu também estou tomando de bosta Costa Nossa Cuida da frente Que eu vou pegar o draco das costas O tio vai mirar padrão Vou colar Ah, tá, estou vendo Estou vendo Cuida lá pra mim Se você quiser pegar ele também pode, mano Mas onde ele está? Não estou vendo Na árvore, mano Bem escondidinha ali, ó Vou dar um tiro de direção a ele Olha lá Fragou? Parece que um flanqueou São dois, são dois Vamos morrer junto Ok Agora a gente Vamos pegar o crush Quer pegar o crush? É, não Vamos pegar só aquela casa ali Porque eu tenho certeza Que a save vai fechar em nós Eu estou com você A save está a nosso favor Certeza Agora você é eu? Se eu estou sozinho Mano, a save não fecha em mim Você acredita? Nunca também Nunca fecha no save Estamos dois azarados então Não, não é possível Pode ser que se juntando assim Dá certo agora Não, azar com azar dá azar, cara É, isso É mais com menos dá menos Não, mais com menos Não, é verdade Menos com menos dá mais Isso Não é que dá? Isso É, matemática Por isso que a gente está com sorte, mano Caralho A gente além de ser youtuber É estudioso ainda Né, velho A gente é cientista também, mano Pensa só Menos com menos dá mais, mano Boa Isso Eu acho que foi assim que eu nasci Minha mãe pensou Eu sou um merda Meu pai Você também é um merda Vamos fazer um merdinha? Bora Mano, certeza que esse cara vai vir Ó, você matou aquele cara Que estava nessa direção aqui? Não matei não, mano Ele conseguiu fugir Ih, caralho Então vamos ficar de olho Que ele vai vir com tudo Pra cima de nós Eu nem vi o doidão até agora Viado Ih, fechou lá Ah, mano Caramba Estou lascado Mano, agora nós está fudido Porque nós não pegamos save Agora nós está fudidos Estamos lascados Estamos lascados, rapaziada Lascadinho Lascadinho Você formou Você formou, mano? Informei, lógico Você sabia que eu tenho só até o primeiro ano? Sério? Sim, eu abandonei a escola Aí você, tipo, você terminou o primeiro ano completo? É, eu terminei o primeiro ano, mas nunca segui Nunca fui pro segundo e terceiro ano Ah, sim Sabe por quê? Por quê? Eu tinha que trabalhar, viado Ah, sim Ah, eu trabalhava na padaria na época Ou eu trabalhava ou senão eu estudava Aí eu preferia Aí eu trabalhava em dois empregos Aí eu planfletava de manhã E trabalhava na padaria à noite Ah Aí, tipo, não dava tempo pra escola, tá ligado? Ficava muito cansado Aí eu abandonei a escola e fui trabalhar Eu não... Ó, mas eu sim Eu lembro de uma coisa que eu lembro só Tinha muita... Eu lembro de equação Ah, muito chato, velho Ah, não lembro de nada disso, mano Ó, quer dizer Eu só lembro disso Tinha equação Raiz de primeiro grau Nossa É... A matemática passou a ser português Tinha mais letra do que número Né, velho Tinha mais alfabeto do que... Não, mano Cara, eu não gosto de matemática, não, velho Seria bem sincero Eu odeio matemática Ah, que crush? Tem outra W Tem? Vamos fazer um replay daquele dia Daquele vídeo lá Piu e crush de AW Já vamos tirar até o print pra Thumbnail Corre! Mano, eu tô correndo A save daí Tá a save, tá a save Vai lá Tira, tira, tira o print Tira o print Pera aí, pera aí Piu e crush de AW Vai, vai, vai Nuh, pesadão Vem, 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 irmão Aquele printzão pra Thumbnail Bora Nuh, vem pro foot Vem pro foot Vem pro foot Vai mandar um emoji? Pera aí Vem pro foot, vem Vem pro foot, vem 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 Pô, bora, crush Bora! Tem um cara assistindo a gente Ele deve estar pensando Que retardado, mano Que retardado Mas o que será que ele está fazendo? Ai, caiu de AW Quase Nossa, mano Essa save também tá trolando, viu, velho Caramba, tá tenso, hein, mano Não, você tá trolando, velho Não tem sentido isso Sem nexo Não tem sentido Exatamente Ô, mano Eu boto fé que aqueles caras Que estavam no mato ali Eles passaram pelo mato de novo, mano Será, mano? Sim Eu tenho certeza que eles estão naquele ali, ó Você tá ligado que eu manjo do poker, né? Tá manja? Eu manjo, mano Eu jogava poker, pô Caramba Aham Eu manjo muito de probabilidade, mano Não sei falar essa porra dessa palavra Nem fui dentro Achei o cara Qual? Pega o costa 150 Peraí que eu vou pegar a costa Aqui no gelo, aqui, ó Tirei 150 Tá, vou ver se eu consigo pegar a costa Não tiro garantia Ele tá na sua frente ou nas suas costas? Aqui no gelo, o sentido é Eu tô save Eu também tô, mano Mas calma aí que eu tô tentando achar o cara Ah Mano, não vi eles Aê, errei o tiro Ai, tá aqui, crush Tô vendo Matei um Matou, boa Tá na guarita Outra na guarita? Tá Uh Nuu Você foi um tiro de silenciador, de sniper? Você tá de sniper Ai, dá-me as costas Ih, sou lascado Boa Droguei gelo Vê se te virou uma ego, mano Filho de uma ego me atirou aqui, crush Tô cuidando das costas, mano Provavelmente eu vou morrer Se eu vi dois ali Eu também Meu Fechou lá longe Fechou, nossa senhora Fechou pro lado dos caras ainda Crush, foi um prazer morrer do seu lado, irmão Foi um prazer Um prazer, mano Deixa seu like, se inscreva no canal Valeu Dois ali, crush Nossa, o cara acabou com o meu culete O cara strafe é muito bem, mano Ai, caramba Tô sem colete, clan Eu também tô sem colete, clan Pegar nas suas costas, eu acho Aqui, ó Só um tiro, você mata ele, crush Onde? Na minha frente Um tiro só, você mata ele Beleza, eu morri Mas um tiro, você mata ele Eu tirei sim de dano Um tiro, você mata Não mata A batalha de grossa lá atrás Tem quatro contra você Não, quer dizer, só dois Ai, caramba Eu acredito, mano Ai, tem cara aqui Nossa, a frente Não Nossa, ai, ai, ai É do seu encolete, mano Nossa, de lança Tá o C2, tá o C2 contra ele Não, é, mas ele tem o cara de baixo também Tem 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 de esperar o cara de baixo Tretar com os dois Sim, tô esperando eles Ah, é, por favor Ai Boa Joga a minicressa É o Coringa, é o Coringa É o Coringa Mas não é o Coringa da guilda não Mas é outro É o cara que tava matando geral, véi Sério, mano Esse cara vai ficar Mano, dei dois tiros de AWP Né, ele tirei 750 ou 150 Ele ficou se curando Aqueles dois lá de baixo, lá Eles cagaram Nossa, mano Foi top essa partida, mano Boa Matou 11, mano Matou muito Quem matou 11? O cara Jogou muito, pô Tá doido E o erfahren Vai Enlou R grandparents Dando Mano L beijie Dando Com Tуть AI Tchau.